Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece me chamo Marcos Sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo É, tava com alguns dias aí né, que 99 veio com mais um aí né É, chamar o aplicativo através do WhatsApp É, 99, na verdade os aplicativos e suas novidades aí Bora falar um pouco mais a respeito desse assunto Faz alguns dias atrás aí né, que a 99 publicou aí que a partir do dia 15 de outubro agora de 2020 aí É, ela vai, vai ser possível né, fazer chamada através do WhatsApp né Através do aplicativo também, mesmo que a pessoa tenha um aplicativo ali Se ela quiser fazer chamada através do WhatsApp, ela vai conseguir O Brasil é o único no mundo com essa tecnologia Segunda 99 né E ela vai começar por quatro cidades lá do interior Eu vou ler pra vocês aqui ó Araraquara, Bauru, Presidente Prudente e São Carlos E futuramente lógico que ela vai expandir aí né E sair pras outras cidades Então a pessoa que quiser chamar um carro de aplicativo da 99 Ela vai poder entrar ali no WhatsApp A 99 vai fornecer um número pra ela Onde ela vai poder mandar uma mensagem ali né Podendo dizer ali que Que ela quer um carro de aplicativo Aí ela vai ser atendida por um robô né Vai ser uma tecnologia É um robô que vai estar por trás disso né Aquele robô ali, aquelas mensagens robóticas A primeira vez que a pessoa pedir Esse robôzinho vai confirmar alguns dados ali Talvez CPF, telefone e tal e etc Na primeira vez Depois na segunda vez já vai ser possível Fazer a chamada normal ali É a pessoa vai ser possível dizer Aonde ela vai Aonde ela está Através do mapa ali Que vai ser fornecido ali no mapa E ela vai receber uma estimativa do valor da viagem ali Então logo ali termina a viagem Ela vai receber a informação Qual o valor real dessa viagem Pra nós motoristas de aplicativo Eu vou ser bem sincero Não gostei muito Entendeu? A princípio disso Mas eu vou explicar pra vocês aí Por que né A respeito dessa novidade Acho que todo mundo aí já está sabendo né Dessa novidade aí né Acho que só eu que estou meio atrasado aí Porque muitas pessoas estão falando a respeito disso daí Como vai ser entendeu Que nós motoristas Vamos ter essa informação Nós vamos ter Como que nós vamos ter né Informação se essa Chamada veio do WhatsApp ou não Então é isso né Eu acredito que vai ser assim A chamada vai cair pra você normalmente Talvez Eu quero acreditar Tenha ali alguma indicação Que essa chamada seja ali Oriunda de um WhatsApp Entendeu? Mas Eu custo acreditar Porque a gente sabe que a 99 ali É muito É muito vulnerável nesse negócio de cadastro né A 99 vai oferecer ali nossos dados né Me perguntaram se A 99 vai oferecer ali Vai mostrar pro usuário Nosso telefone ali Do WhatsApp e tal Eu Eu creio que não Obviamente que não A chamada pra nós Vai ser através do aplicativo da 99 Vai cair normal Vai chamar no WhatsApp Mas vai cair normal Só pro passageiro Vai ter a possibilidade De ele fazer a chamada pelo WhatsApp Não pelos aplicativos E sim pelo WhatsApp Eu entendo dessa forma E não sei se vocês tem alguma outra informação Entendeu? Sabem de outra coisa aí Comentem aí né Mas eu creio que seja assim Entendeu? Vai ser desse jeito Que vai cair a chamada pra gente Essa modalidade Ela vai ser apenas no dinheiro Não vai ter como a pessoa ali Fazer um pedido através do cartão Então Entra a parte da segurança A pessoa que vai fazer o pedido Através do WhatsApp Ela vai receber todas as informações da gente Vai saber quem somos nós Vai saber o nosso nome Vai saber qual é o nosso carro Qual é o modelo Qual é a placa Vai ter todas essas informações Mas nós motoristas Eu entendo que vai ser As informações que nós temos ali No nosso aplicativo Quando cai uma chamada da 99 Então a 99 Ela quer com isso Através do WhatsApp Atingir outras classes Entendeu? A periferia Ela quer atingir ali Então assim Agora durante a pandemia A 99 diz que já cresceu 54% Entendeu? Em toda a região periférica da cidade Nós sabemos mesmo que A 99 Ela entra em algumas áreas Que a Uber não costuma entrar Entendeu? Que são consideradas áreas de risco Que a 99 não entra Para buscar ali Os passageiros A Uber não entra ali Para buscar os passageiros Mas a 99 vai nessas regiões Com isso A 99 quer atingir Entendeu? Esses públicos Né? Da área de Áreas de periferia Muito provavelmente A gente vai ter que se deslocar mais Para as regiões periféricas Mais ainda É... Para poder Receber essas pessoas Né? É... E eu já peço sempre atenção Para vocês aí Tanto na Uber Como na 99 E no driver Entendeu? Cuidem da segurança Pense sempre na sua segurança E depois nos seus ganhos Não é em razão Dessa função do WhatsApp Que agora a segurança vai piorar A segurança Você sempre tem que estar atento E como eu sempre falo Entendeu? Aí nos vídeos O motorista tem que ser ligeiro Se você for ligeiro Se tiver ali Visão rápida Entender o passageiro Filtrar ali Entendeu? Você vai saber realmente Entendeu? Que você Precisa ter uma preocupação Saber como que funciona Esse nosso trabalho Os valores das viagens Né? Segundo a 99 Vai ser os mesmos Né? Não vai ter diferença nenhuma Né? Nem para o passageiro E nem para o motorista Né? Apenas isso Que essa função aí Talvez ele usar O aplicativo aí A 99 Ele vai usar o WhatsApp Eu vou ser sincero Para vocês Deixar minha Minha opinião Mesmo assim Eu não gostei Entendeu? Lógico que é bom Para quem não tem O celular ali Não tem o aplicativo Mas eu não gostei Porque Como todos nós sabemos Entendeu? Os aplicativos É muito vulnerável Em questão de segurança Em questão de cadastro A gente sabe que dá Entendeu? Para fazer várias coisas aí No aplicativo da 99 Que eu não vou citar Aqui agora Porque senão Tem passageiros aí De repente Que pode usar isso aí Mas dá para você Fazer várias coisas Com o aplicativo da 99 Aí tirar um nome Colocar outro Tal Documento Isso e aquilo Então a gente vê Que é muito vulnerável Essa é a minha opinião Né? Eu não gostei muito não Porque Se eles fossem Mais criteriosos Na questão de segurança Entendeu? De cadastro Seria muito Seria ótimo Mas imagina Uma pessoa vai Baixar ali Vai chamar você Pelo WhatsApp O índice de assalto Vai aumentar Entendeu? O índice de pessoas Querendo passar a perna Vai aumentar Então é isso Eu não gostei muito Mas Não sei a opinião De vocês aí Galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado aí Quem não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o sininho ativado Deixa o seu like aí Pra poder Dar uma fortalecida No canal Galerinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Galerinha Foi